Então tudo que ele vai fazer no vídeo eu não ensinei Então na realidade ele está ajudando no adestramento Então um bebê desse aqui Ele tem mais competência do que muito adulto No comando aí, porque tem gente que deixa o cachorro fazer o que quer e não Então é ele que leva o cachorro Se você deixa o cachorro te puxar pra onde o cachorro quer O cachorro se torna desequilibrado O cachorro não é treinado Traz, traz o cachorro Então quem estiver achando o cachorro magro E lembrando que ele está se recuperando de infecção que ele pegou Então esse cachorro chegou aqui antes de ontem Entendeu? Pra ficar Então pra quem não sabe entender melhor Então no momento que ele chegou Eu coloquei ele em uma corda grande Aí uma pessoa perguntou Ele está acorrentado? Tirando a outra do meio Que é pro cachorro passar Vamos ver o que ele quer fazer Lembrando que se o cachorro chegar agora e eu soltar ele Ele vai sair brigando com tudo aí E mata gato Tem que... Sabe qual é a intenção dele? Então ontem mesmo ele estava querendo pegar gato E entrar dentro da casa pra atacar os gatos lá dentro Então, e lembrando que ele que está trabalhando esse pastor pra mim Ele que está deixando o cachorro equilibrado Entendeu? Comigo o cachorro não está ficando assim facilmente Com ele está mais Entendeu? Então ele já trabalha com o cachorro Então... Vamos lá.